Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um Vida Veloz, galera No final do vídeo eu mostro pra vocês, todo mundo que tá participando Então bora pro vídeo, já senta o dedo no like e compartilha, é nóis Ó mano, ó, Del Rey já tá pronto Tá filé, falta eu fechar aqui a tampa, tá ligado, ó Muita viagem, mano Eu não sei porque que esse cara gosta de Crash, véi, vai entender Ó o Galar de Silvão também já tá pronto, tá suave, tá Nossa, tá lindo, mano, tá lindo Deu uma melhorada nele, troquei até as rodas Troquei o carro inteiro, né, praticamente, mas ficou bom Tô esperando aqui, tô esperando aqui a rapaziada chegar Não, mano, falar nisso, véi É, tem que vir buscar o cara, o cara tem que buscar o Del Rey hoje Silvão também tem que buscar o negócio dele Deixa eu ver quem, ô mano Nossa, mano, Eurocrise, mano, aquele filho da puta Até agora não voltou com a minha XJ, mano Eu acho que ele foi dar um rolê, eu tenho certeza, filho da puta, mano Vou dar nele, deixa ele, véi Deixa ele, mas tá bom Vamos ver, véi Vamos ver o que que vai dar E aí, compadre, como é que cê tá, mano? E aí, mano, beleza? Nossa, mano, cê tá sumidão, véi O que que cê tava arrumando? Ah, rapaz, eu tava fazendo uns serviços ali, outros serviços aqui Ah, vai indo Matou muita gente nesse tempo? Não, não deu muito, não Não deu muito, não? Ah Pô, mano, a oficina tá bem aí, ó, pra cê ver Tamo com galardo aí, tá vendo? Tô vendo, olha isso aqui É, mano, isso aí é de um chegado meu aí, tá ligado? Rapaz, tamo podendo mesmo, hein? Tá, mano, já tamo arrumando muita coisa agora Tô só esperando ele chegar aí Ver de colher, tá ligado? Tem um rapaz da Del Rey pra vir buscar aquele Del Rey velho ali Que deu trabalho pra arrumar Esse trabuco aí É, mano, deu trabalho pra arrumar essa jossa aqui Meu Deus do céu, véi Tem até que fechar Rapaz Tem até que fechar o capu dele direito aqui, tá ligado? Cê sabe que esse bonequinho que tá aí atrás Ele parece com um colega meu que dirige um caminhão? Sério, mano? É mesmo? Parece, véi É parecidíssimo mesmo? Parece, só que ele é um pouco mais amável porque ele usa crack, tá ligado? Ah, tá Não, bacana Ô, velho, tem uma parada pra te contar Desde que cê tá fora aí, tá ligado? Eu contratei um cara aí, mano Ele é mais ou menos, sabe? Não é aquilo tudo, véi Que a gente pensa, tá ligado? Aham Mas ele tá dando pro gasto Tá dando pro gasto, entendeu? Eu tô até vendo aí o que eu vou fazer com ele aí Ele foi buscar minha XJ, mano Tem há um tempo já E até agora não voltou, mano Ô, louco Tá fácil não, mano Tá fácil não Eu tô bagunçado, velho Não sei o que eu vou fazer, não E os cara tá atrás de mim ainda, cê lembra? Falta cair na foda Mas e esse bichão laranja aqui? A gente vai dar um rolê com ele depois? Como é que vai ser? Uai, mano Eu tô... Eu dei um rolê nele esses dias Ô, 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 ô O compadre Esqueci de falar um negócio com você, mano Conheci a Amina, véi Ô, louco Conheci a Amina Cê não viu a XJ que eu comprei não, né? É, você não viu não, pô? Não, não vi Pois é, o compadre a XJ tá na mão de uma menina aí, tá ligado? Ih, nossa, mano A menina é mó gente boa, véi Tem que ver, véi E aí, comeu? Não, mano Cê tá doido Que isso, véi Não é assim também não Foi, foi, foi Nós tomamos um café Conta Ah, cê comeu, conta Não, não Não mexi com isso ainda, não É fazer o que, né, mano? Não conta, não É complicado demais, véi Complicar demais Mas, ô, a XJ anda bem? XJ anda demais, véi Nó Eu tô só esperando o cara vir aqui, mano De boa mesmo Ah, eu tô só esperando o Eurocris voltar aqui, mano Porque tá foda, véi Tá foda Tá tenso Pode crer E aí, tá longe? Onde que ele foi? Pô, mano Eu deixei ela ali em cima, mano Não sei nem onde é que tava, véi Eu, ele Eu peguei na GPS aí E ele foi lá buscar, tá ligado? Rapaz É Pô, mano Mas é isso aí Eu marquei pro cara vir buscar esse Del Rey aqui E eu acho que ele já tá chegando em já, mano Pode crer E você, tá brisadão mesmo assim? Você fumou o que hoje? Pinheiro? Ah, mano Acho que é uma mistura de farinazol com punhetazol Ah E aí, mano? Como é que você... Olha Você que é o dono do Del Rey, né, mano? É isso mesmo? Já terminou o serviço? Já? Já? Vem cá, vem cá pra você ver Vem cá pra você ver Olha aí Tá mó chave, véi Nossa Tá chique, hein? Tá chique, mano Nossa, tá bacana Tá bonitão Lanternado Tá todo arrumado Os bicos tudo limpo Tá? Não tá fumando não De vez em quando Você fuma um negócio aí, mano Tá bem pouco Entendeu? Eu posso te afirmar Tá tranquilo Fuma igual o dono Então não tem problema não Ah, então tá tranquilo Você vai pagar como? Cartão? Cheque? Predatado? Dinheiro? Pô, você aceita o XeroCard? Aceito, mano Aceito Pera, deixa eu pegar aí Aê Pô, eu vou pegar aqui, mano Vou passar ali rapidinho, tá? Você quer que divide duas vezes? Três vezes? Como é que é? Não, pode passar em uma mesmo Que tem fundo aí Tem fundo, é? E anda de Del Rey? Tá Pera aí, então Passa esse negócio Que rapidão, tá ligado? Aqui, meu querido, ó Brigadão, viu? Brigadão Tem 90 dias de garantia aí E o que você precisar Você pode ficar despreocupado, beleza? Falou, meu querido Brigadão, viu? Se precisar, nós estamos aí, beleza? Brigadão por você aí Até mais Valeu, tchau Falou, vai lá Ô, cumpade Vai aqui, mano Oi Ó, velho, que Del Rey me deu problema demais Meu Deus do céu, velho Que isso aí, sabe? Ô, Silvão Fala, seu Maico Como é que você tá, boy? Boa demais? Esse aqui é meu sócio A gente não conhece, não Com o pai do Washington Opa, ganhei com o pai Satisfação, rapaz Bem demais Muito bem Ô, Maico Esse aí que era o nome do dinheiro que você falou? É esse aí, rapaz Esse cara aí mesmo Pode acertar Não, Silvão Silvão, vem cá Deixa eu mostrar pra você a belezura Olha como é que ficou Nossa Não Não é possível não, rapaz Veio o outro Voltou Que coisa mais linda, seu Maico Ficou legal, não ficou? Dá uma olhada no detalhe Acredito Meu Deus Você trocou a roda também? Troquei Troquei roda Limpeu os bicos Tá tudo de boa aí, meu filho Você é o cara, seu Maico Você é o cara Eu falei com você que vai ficar meio de um milhão Praticamente você tá com outro carro Eu não tenho nem palavras pra dizer, rapaz Você não precisa ter pra dizer não Só pra pagar já tá bom Vai metade do dinheiro que eu vendi na casa sua, né, rapaz É, vai metade aí, tranquilo Mas vamos fazer o seguinte Eu tô querendo presentear um negócio a uma pessoa aí Deixa esse dinheiro contigo aí Deixa esse dinheiro de saldo aí na minha mão, beleza? Certo Que eu vou fazer uma parada boa com você Beleza? Opa, beleza Tá, cumpade? Tá certo, velho Beleza Ô, ô, Silvão Então pode levar, mano Fica à vontade, beleza? Ah, beleza, então Obrigado, seu Maico Vai lá, com Deus Valeu, cumpade Valeu Satisfação É nóis Olha, mano Que coisa linda, velho Rapaz, o bicho tá doido, hein Saiu Ô, mano Um dia eu vou dar uma parada dessa, velho De boa É Não tem, olha lá Eu me amarro, mano Ou, e falar nisso, mano Hoje essa oficina tá movimentada, mano Hoje essa oficina tá movimentada Falar um negócio com você que eu Aí, ó Chegou já Rapaz Chegou a bicicleta motorizada ali, ó Eu ia falar nele agora E aí, Di, como é que você tá, mano? E aí, mano, beleza? Boa demais Tira esse capacete aí, ó Pô, mas vai levar o capacete no meio da bagaça aqui? É, porque vai ficar aí Vai embora a pé, né? Eu tinha conversado com Eu tinha conversado com o Di aqui, ó Ô, cumpade Que é o seguinte, mano Que ele Ele vai emprestar essa Nossa, que xj, mano Eu tô viajando É emprestar essa 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 répica de moto aí Tá ligado? Ele vai emprestar a Pop 100 aí Pra Pra O cara fazer os corres aí O Eurocrise, tá ligado? Aham Pra ele fazer os corres dele aí E tal Vim embora E ele vai dar uma emprestada pra nós, né, Di? Pô, meu O negócio anda, pô Não precisa de menosprezar desse jeito? Ah, mano Pô, mano Parece uma mariposa Ah, pelo menos eu tô andando a pé, né? Né, tipo Rapaz, olha o tamanho da minha barriga Você vê se eu ando de a pé? Eu acho que ele anda de a pé, não, Di Olha, olha o meu físico, rapaz Físico esportivo Você acha que eu ando de a pé? Isso é físico de Santana É, então Parece que você nunca foi de Fusca É físico de Santana 2.0 Porque 1.0 não anda também Não sobe, não, fi Se o carro 1.0 não anda, né? Não anda, não, é Mas é isso aí, ô Di Não, mano Falar um negócio com você, mano Você tem que colar mais com a gente aqui, velho Tem um tempão, mano Que eu não troco ideia com você, velho Não, tranquilo, mano Você tá sumido, mano Tá sumido Posso ficar assim, não, mano Não, mas Pode deixar que eu vou aparecer mais aí Tá meio corrido e tal, mas Fica tranquilo aí E deixa eu falar um negócio com você Você tá ainda mexendo com as armas lá ainda? Não, mano O negócio de arma tá Tá meio embaçado, mano É, os caras tá pegando um forte, entendeu? Aí tá meio embaçado pra pegar, mano Mas, por exemplo, uma PTzinha Um oitãozinho Escola, né? Ah, não Eu consigo ver o que eu faço lá Vou ver se eu arranjo, sim Ah, demorou, então Fechou Fechou? Demorou, demorou É, Dilma, é que nem eu tô falando com você, mano Você não pode sair daqui, não, mano Você tem que ficar colado mais com nós, tá ligado? É, tá meio corrido É, que que é esse doido aí? Que isso, velho? Ih, Michael Michael Que isso, mano? A Delonche tá seguindo eu A Delonche, rapaz Tá seguindo você? Ih, ela tá chegando Se esconde, se esconde Que treta é essa, mano? Ih, rapaz Ela tá me seguindo Olha ela aí, ó Ah, mano, tá zoando, velho Tá me zoando E aí, vagabundo E aí, tá lembrado de mim, rapaz? Pô, mano, você tá fazendo zona Na minha oficina, velho Caralho, velho Tá lembrado de mim, rapaz? Tô, tô lembrado Eu não tô fazendo Tá lembrado? Você tá dando pipoca aí Por causa de quê, mano? Tô dando pipoca mesmo, mano Tá lembrado? Você lembra o que eu fiz pra você? Que eu não queria você Em nenhum negócio aqui Envolvido nessa cidade? Lembro Encontra no mexicano ali Encontra no mexicano, vagabundo aí Encontra aí Tem um gordinho também Encontra no gordinho ali Não me mata não Encontra no gordinho Encontra naquele ali Que parece o compadre Washington Encontra nesse cara aqui, ó Encontra nele Isso aí E aí, ó É o seguinte Eu já te avisei, mano Que eu não quero você Envolvido em nenhum negócio Dentro dessa cidade Eu já sei, mano Que você foi na praia Com uma mina aí, tá ligado? Tô ligado quem que é a mina Tamo vigiando você 24 horas por dia, mano Eu não quero saber De você fazendo nada Nessa cidade, sangue bom Já te avisei, mano Você não tem Você não escuta Você não tem medo de morrer, não, rapaz? Ô, mano Pô, velho Tô fazendo nada, velho Tô trampando, mano Tô trampando Tô fazendo nada, velho Você tá achando Que eu tô de brincadeira com você, mano? Você tá achando Que eu tô brincando? Você tá achando Sério, tio? Ô, mano Eu tô ficando revoltado Que você já, mano Sério mesmo Você já até tirando a favela Mano, tô de boa, mano Eu tô trampando, velho Tô trampando Eu larguei tudo Mano, o bagulho é o seguinte Eu vou te dar um exemplo Aqui do que vai acontecer Com você, tá ligado? Vai acontecer isso aqui, ó Com você, tá ligado? Nossa, mano Você não fez isso não, mano Para, pô Vai acontecer isso daqui com você Isso aqui vai acontecer com você Se você ficar mais Vou te dar uma semana Para você sair da cidade, mano Vai acontecer a mesma coisa com você Se você não sair da cidade Tá dado o recado, meu irmão? Caralho, mano Beleza, mano Suave Tá dado o recado, mano? Pô, mano Eu não precisava fazer isso não, mano Meu sócio, mano Então toma isso daqui também Para você lembrar de mim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, mano Ai Ai, 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 véi Vamos embora, aí Vamos embora, vamos embora Vamos embora, mano Ô, Michael Você tá bem, Michael? Ai, mano Tá doendo, velho Ô, Michael Vamos embora Ai, ai Vem cá Di, ô, Di O que foi isso? O que foi isso? Ô, mano Os caras, velho Tá doendo, mano Tá doendo Calma, velho Deita, deita, deita Ai, véi Leva ele pro hospital Ai, mano Ai, mano Não tô enxergando mais nada não, mano Não tô enxergando mais nada não Ai, véi Calma Fica parado Tô enxergando mais nada não, mano Tô enxergando mais nada não, mano